Salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje eu vim aqui pra mostrar uma parada muito doida aí Que vocês já viram aí na thumb aí, mas Tô desmontando o C3 O C3zinho vai embora E é isso aí Vamos que vamos Vou soltar a vinheta e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Fim de semana, tô de nave na quebrada Fim de semana, tô de nave na quebrada Olha aí galera O Guilherme já tá aqui Naquele bodeiro Desmontando aqui a malinha Deixa eu te falar, não tô Contente não, mas é isso aí né Aqui já tem uma Rodinha ali que o pneu foi de pau Mas já comprei outro Acabou que eu vou vender as rodas Com pneu zero É não, tu? Hã? Tem um final que vem pra onde tem começo É Todo ciclo termina pra começar outro, né papai? Claro Então é isso aí Eu vou mostrar aqui pra vocês Porque vai ser o último vídeo que vocês vão ver dele assim Tirar as rodas também Já deixar ele já todo originalzinho Por quê? Por que que eu tô desmontando ele? Porque aí a galera fala Ah Por que que você não vende carro montado? Galera É Galera tem muito preconceito ainda Citroën, né? Então Esse carro aqui é um carro que eu chegar em qualquer lugar Qualquer lugar que eu chegasse A galera falava assim Nossa mano Carro lindo demais Nossa Que bom gosto Muito bom Muito bom Projeto e não sei o que Aí eu falava Gostou moleque Ele gostei Aí tu falava Quer comprar? Ele Quero não Ninguém quer comprar Citroën Quem compra Citroën É mulher É senhor Sacou? C3 É moleque novo Que não quer mexer no carro Então eu vou desmontar Vou vender ele Ele É originalzinho mesmo Que aí Vende mais rápido Já até vendi a suspensão Pro Luizinho Do Luizinho K Do canal Luizinho K Ele vai me buscar hoje Ele tem um C3 também Vai montar no dele Vai ficar foda E é isso aí Eu vou deixar o Guilherme trabalhar aqui Mais tarde eu volto aí pra Pra buscar o carro Vou mostrar pra vocês Como é que ele ficou Beleza? Vamos que vai Aí ó Tirou o cilindro aí já Tirar ali no buraco Vamos lá Deixa eu ir no cilindro já Tirar a água do cilindro É feio Tá apresentando a manutenção Já tava na hora Já Agora o Luizinho pegou Aí vai entrar no carro dele Já vai instalar de novo Já vem com manutenção O cara tinha que pagar 500 conto só nisso aqui Só pelo nome Que ele tá levando Nao de quebrado aí Vai vir brabo lá No C3 do Luizinho Só pela atesiva Tinha que pagar 500 reais Chama Então galera Cheguei aqui na oficina Tava ali dando uma dormida ali Que eu não dormia a noite Cheguei aqui Capotou né mano Capotei Esse moleque já tirou a suspensão do carro Aqui ele tá original de novo Olha aí Olha aí mano C3 no original É o modelo do carro Tá o modelo do carro É Tirar a pauta do carro Aquele bicho lá Do Velocity Furious O Ram E é isso aí Tirou a suspensão Tô esperando o Luizinho Vim buscar a suspensão aqui Deixa eu chegar o filme Mais um pouquinho aí pra vocês Aí ó O homem chegou na casa É isso aí Luizinho Ká tá aí Tem canal também Tá aí na descrição do vídeo Já segue aí já Se inscreve Deixa o like aí No vídeozão lá no 12 O moleque Comprou a suspensão Vai montar o C3zão agora C3 né Vou gravar um vídeo Quando ele estiver pronto Demorou Aqui pro nave Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Senta o dedo no like aí Se inscreve no canal E vamos que vamos Isso aqui é nave de quebrada Valeu Tchau Tchau Tchau